Tá ajeitado o peixe, não quer ver no ar. Vem o Marecá, vem o Bracá, o Alecá. Vem o Marecá, vem o Bracá, vem o Bracá, vem o Bracá. Vem o Marecá, 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 vem o Bracá. Vem o Bracá. Vem o Marecá, 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 vem o Marecá. Vem o Marecá. Vem o Marecá.